Boa noite pessoal, eu vou fazer um vídeo de uma carga de jeans. Vou pôr no nível baixo e daqui a pouco eu volto. Eu usei água de reaproveitamento de outra lavagem, porque é muita água que essa máquina gasta, fora do seio. Nível baixo, turbo lavagem. Então, eu vou pôr no nível baixo, e eu vou pôr no nível baixo. Vamos lá. 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 Uma característica do ciclo rápido é que ela não faz rampa na centrifugação intermediária. Vamos lá. Aí ela faz uma coisa bem inútil. Ela joga mais ou menos uns 8 litros de água aqui pelo dispenser para limpar o cesto da lavadora. Inútil porque gasta 8 litros de água. Vamos lá. 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 A lavadora está cheia já para a água do enxangue, está com uma cor estranha por causa do amaciante. Está destravando o cesto. Está no nível baixo. Está no nível baixo. Está no nível baixo. Está no nível baixo.